Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou mostrar-vos como podem obter a nota de liquidação do IRS a partir do site das finanças. Para isso, se estão no site, tocam ali onde diz iniciar sessão e vão entrar com as vozes credenciais e chegam a esta página. Escrevem aqui na barra de pesquisa de certidões, toca na lupa para iniciar a pesquisa. Agora, nesta parte, tocam aqui um diz a ser, portanto esquerro e direito, e vão tocar um diz pedir certidão. Aqui vocês vão escolher o tipo de certidão que vocês pretendem, porque como podem verificar, podem pedir várias certidões, podem pedir uma certidão do município fiscal, podem pedir algo negativo, mas para o efeito do vídeo vamos pedir a nota de liquidação do IRS, aliás, liquidação do IRS. Tocam aí, escolhem o ano, e depois é só tocarem onde diz confirmar. E já está, tocam aqui onde diz obter, e vai-me depois abrir um documento, mais detalhado com a nota de liquidação do IRS, como vocês podem confirmar agora. É tudo pelo vídeo de hoje, se vocês gostaram deixem um like, se inscrevam, até à próxima e tchau! Tchau! Tchau!